Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo de loja comigo, uma loja especial, né, com a Jujuba aqui. A loja foi atualizada, gente, não esquece de vir aqui usar a tag Faísca, vai ajudar demais. Não esquece também de metralhar o like aí, viu, vai ajudar demais. Tartarugas ninjas de volta na loja. 3.400 do Bucks. Tem uns estilinhos lego, né, elas compradas separadamente a 1.500, vem com a mochila e a picareta. 1.500, gente, 1.600, tá? Calma, calma. As mochilinhas aí, bonitinhas. Vamos ver também o que que vem aqui. Essa menina aqui, gente. Ai, meu Deus, tô nervosa, gente. Vou só mostrar pra vocês, tá? Ela sozinha, 1.500. Tem uns display e a mochila, 400 V-Bucks. Picareta, 800 V-Bucks. A picareta aqui também, 800 V-Bucks. E o ratão, né, o mestre. É muito bonitinho ali no formato Lego. Também tem uns instrumentos musicais deles aqui, gente. Continuou, tem as dancinhas. 500 V-Bucks, viu, gente? Essa é 300, 500. Nossa, faz tempo que não vai, né? 500. 500 também. Olha! Continuando a loja. Não mudou, não mudou. Ixi Maria! É, gente. Pelo jeito, é só isso mesmo. Ah, tem o robôzão. Não sei se ele tava aqui. Tem um bonequinho também aqui, do Farlight. Tem um cogumelo também aqui. O Leviathan, saindo por 2.000 V-Bucks, né? Picareta. Tem um cogumelo aqui. Picareta... Mas, se não me engano, essa picareta foi de graça. Porque eu não ia comprar essa picareta, não. É, 1.500 V-Bucks. Ele sozinho. A picareta, 800. Envelopamento, 500 V-Bucks. Tem esses aqui de 800 V-Bucks aqui. Também no estilo Lego tão gracinha essas skins. Tem essa saindo por 1.200 V-Bucks. Caríssima, né? Mas tem estilos. Picareta dela, saindo por 1.800 V-Bucks. Engado gelado, saindo por 1.400 V-Bucks. Siskinzinha feia, que dói aqui do sol. Saindo por 1.200 V-Bucks. Mochilinha maneira. Picareta, 800 V-Bucks. Parece que vai me instalar. Tá bom. Eu não sei se essa aqui já tava na loja, gente. Mas esse gesto é muito legal. 800 V-Bucks esse gesto. Esse aqui saindo por Kietos. Siskinzinha maravilhosa. Alana. Muito linda. 1.500... 1.700 V-Bucks. Meu Deus do céu, a dicção tá horrível. Mochila, picareta, envelopamento. Ela sozinha, saindo por 1.200. Picareta, 800. Pra mim é um roubo. Envelopamento, 300 V-Bucks. E eu acho que é só isso, né, gente? Muito obrigada quem assistiu até o final. Se você assistiu até o final, comenta aí. Belo adormecido. Muito obrigada por assistir vocês. Beijos. Fui.